E quais são os benefícios e os malefícios da substância no organismo? Os benefícios, ela reduz a ansiedade e ela aumenta a saciedade, são os benefícios dela. O malefício mais importante que tem, ela pode aumentar um pouquinho a frequência cardíaca e aumenta um pouquinho a pressão arterial. Então, nos pacientes que eu vou usar essa medicação, eu tenho que primeiro ver o histórico cardíaco. Se é um paciente que já infartou, um paciente que tem um acidente vascular cerebral, um paciente que tem uma hipertensão descontrolada, ele não deve usar esse medicamento, mas você está em bula já. Então, esse estudo que foi feito na Europa, foi um estudo multicêntrico, eles pegaram pacientes que tinham já doentes, contra indicação de bula e usaram. E realmente, nesse grupo de cardiopatas, aumentou em 16% o risco de infarto. Mas esses pacientes, nós não usamos. Por exemplo, um paciente que tem arritmia, se eu for usar a cibutramina, vai aumentar a arritmia dele. Então, é contra indicação. Nesses casos, o senhor, então, recomenda o quê? Quando o paciente tem hipertensão e ele quer emagrecer. Um paciente que tem hipertensão e quer emagrecer. Então, eu vou tentar primeiro controlar essa pressão do paciente, controlar através da alimentação, atividade física e manter a pressão dele o mais baixo possível. Se eu consigo, com medicação, deixar a pressão dele em torno de 13, 14, eu posso usar esse medicamento. E tenho pacientes meus que eram hipertensos, obesos, e eu consegui, com emagrecimento, baixar a pressão dele e ficar sem remédio para hipertensão. Porque a hipertensão também está ligada à obesidade. O indivíduo obeso tem uma tendência maior a ter hipertensão. Quando ele emagrece, reduz a hipertensão. E qual a sua opinião em relação à proibição do remédio na Europa? Não tenha dúvida que foi uma surpresa. Que é um medicamento, conforme eu falei no início, nós já usamos há mais de 12 anos. É a primeira escolha. Em qualquer congresso mundial que você vai e fale sobre o tema obesidade, o primeiro medicamento a ser indicado é a sibutramina. Eu não gosto muito desses medicamentos, a fepramona, a dietilpropiona, que são a maioria deles formulados. Esse remédio leva para os efeitos colaterais, pode levar a dependência química. A sibutramina não leva isso aí. Então, nós ficamos atados. Existe um outro medicamento também que poderia ser usado na obesidade, que é a orlixtática, um medicamento que diminui em 30% a absorção de gordura. Mas esse medicamento costuma dar muitos efeitos diversos. A pessoa pode, às vezes, soltar gases, soltar fezes com ele. Então, é delicado tomar um medicamento desse. E a obesidade está crescendo muito no mundo todo. É a doença que mais cresce no mundo da obesidade. E com o crescimento da obesidade, nós temos o crescimento do diabetes, da hipertensão, da epidemia e do infarto. E, além disso, nós temos também o aumento de câncer. Câncer de mama, câncer de próstata, estão ligados também com a obesidade. Então, não é uma brincadeira. Nós temos que tratar as pessoas que realmente precisam ser tratadas com a doença. E tem alguma substância no mercado já pronta para substituir a sibutramina? No mercado europeu, brasileiro ou americano? Ainda não. Tem alguns testes, alguns medicamentos que estão para entrar no mercado. Por exemplo, tem um medicamento que é usado hoje para diabetes e que provavelmente ele possa ser usado para a obesidade também. Mas hoje ele só é aprovado para usar em pacientes diabéticos obesos. E o custo é muito elevado também. Só temos noção em torno de R$ 400,00 mesmo esse medicamento. É muito caro. Eu tenho pacientes que emagrecem um pouquinho com ele, outros não emagrecem nada. Mas tem alguns resultados com ele também. Se a sibutramina sair do mercado, vai ficar um vácuo para nós médicos tratarmos a obesidade hoje, com certeza. Você acompanhou no Cidade Aberta, entrevista com o endocrinologista Antônio Fontanelli.